Futebol, o esporte desembarcou no começo da tarde no aeroporto do Recife, depois de um jogo difícil contra o São Paulo no Morumbi. Alguns torcedores foram dar apoio aos jogadores rubro-negros. O empate em 0x0 mantém as chances do time de lutar contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o Leão vai precisar contar uma combinação de resultados. O destaque do jogo de ontem foi o goleiro Maílson, que defendeu um pênalti. Olha aí a imagem.